Aleluia! 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 Glória a Deus! Irmãos, podem tomar o vosso assento fazendo um levantamento de tudo o que está sendo falado aqui nessa noite a gente já sabe e entende-se que o maior presente que o homem pode ter na sua vida é ter o seu nome escrito no livro da vida para que o dia que Jesus vim buscar a sua igreja ele venha chamar cada um pelo seu nome um Deus tão grande tão poderoso e sabe cada um de nós o nome de cada um de nós onde a gente mora qual o nosso problema qual a nossa necessidade que nem o irmão falou é só a gente estender a mão a gente estender a mão e o Senhor coloca ali aquela bênção mas a gente tem que guardar é fácil perceber mas a gente tem que guardar a gente tem que zelar para que a gente continue fiel até o fim a irmã Jéssica agora vai cantar um louvor e a gente vai ofertar uma grande oferta ali para a mocidade amém meus irmãos a gente fica adorando e agradecendo o nome de Jesus